Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se perca A batalha vai ser louca, eu quero ver, eu quero ver Não sei se é a bochecha, não sei se é o Claudinho, só sei que é melhor você sair do meu caminho Mototreta, tá gesticulando, calma que eu tô apenas começando Sabe que eu tenho excesso de talento, tá frio, você é só aquecimento, é só pra esquentar Deu pra entender? Pega o microfone e vem surpreender Excesso de talento na postura, percebi que tem um excesso de feiura Essa aqui é a fita sem vaia, tá dançando, apresento o Mototreta lacraia Essa aqui é a parada, ele dança e gesticula, só que na rima agora o LC que te anula No flow, te ensina como rima em cima do beat e agora nas rimas que amassa essa beat Cê é muito chato, aí Se liga só você desafia, eu danço mesmo até porque eu tô na coreografia Cê sabe que eu sou mito, cê não morder o cachorro igual a Messina, cê chupou um cabrito Só que eu tiro a sua paz, cê é o Michael Jackson, anda andando pra trás Essa aqui é a fita, você não faz freestyle, o LC é clássico, então me chama Jackson 5 Com essa cor é difícil, é melhor você pular num precipício Jackson 5, você é fraco, repara só, seu espírito opaco Não é questão de cor, essa que é inteligência, meu mano, eu tô falando de uma influência Essa aqui é a fita de quebrada, só que ser sem postura não vai ser referência pra rapaziada Cê some igual o avião da Malásia, cê me refere ao cometer a eutanásia Porque você é ridículo, não adianta do rap, cê nunca vai ser discípulo Eu tô com o deutanásia, eu tô com a mente e sangue, o seu nível cai igual o avião da TAM Essa aqui é a parada, meu mano, sendo de boa, cê situa o MC, dá nas rimas que nós, avoa Caralho, uou Caralho, vamo lá família, barulho para cima do mototreta Barulho para cima do L.I.C. 1.0 L.I.C., L.I.C., recomeça Vem com a mão pra cima Conheço um cara que é da noite, da madrugada Cola na aldeia e diferencia as levadas Cê tá ligado na esperança O mototreta anda de madrugada Mas é pra assustar as crianças Com essa cara feia fica no berço Só que minhas rimas, mano, cê não faz um terço Pois eu vou diferenciando, encaixando na batida Se eu pego no Michael Carr, eu acabo com a sua vida Yeah! Yeah! Ah! Repara só É o mototreta, preta, que nem a cor da pele Sou feio mesmo, minha zima é igual a Gisele É linda, é bela Cê sabe que cê tenta velejar, mas não veio de cara vela Moleque, cê é chato, não é MC, não é LC Cê não faz aqui acontecer Deu pra entender, se distancia Cê quer aparecer, tira dessa sua bochecha as melancia Você é Gisele Pint, mas não é favela Se fudeu, irmão, a rua não é passarela Essa que cê se fode poesia Você é daqueles caramagão que fica fazendo bulimia Com certeza Até porque eu sou um cara que respeita o beat Eu olho pra sua cara até perco o apetite Por isso, mano, que eu não fico faminto Não mento, chego, mano, e fico mais chapado que absinto Cê pede o abissinto, mano, é sem viagem Não é apetite, é fome tipo o som do sabotagem Só que eu sou clássico na paz Se você ganhar de mim, vai ser sabotagem demais Vai fazer a dança do pimpolho Mais uma dessa, cê consegue, é furar meu olho Cê sabe que aqui, você vai perder as prega É no street, cê não tem garra, cê não é o vega Eu furo o seu olho, suave, irmão Mesmo assim, sem olho, cê não tá passando uma visão Cê tá ligado, meu mano, cê não tem a cabeça Deu pra perceber que um olho é na esquerda e o outro na direita Eu nem sou apelativo e em cima da batida Eu tenho a cabeça assim e já te mostra preferida Na moral, a minha rima que é eterna Cê vai falar, votou treta? Você tem três pernas? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para cima do Alissa Barulho para cima do mototreta Cês gostaram da cabeça, rapaziada É terceiro round de caralho E começa Vai aqui e vai Bate e volta, mototreta, começa Só vai que vai, eu quero ver, eu quero ver Eu vou mostrando que eu tenho o swing Estilo Luther King Espero que eu não te xingue Até porque esse não é meu tipo Eu me equipo, estico minha rima Chama ela de stilingue Isso que é métrica, pego, te ensino Que que cê tenta começar, eu chego e termino Cê sabe, não vai ter sacrilégio Até porque matar lá com cara igual eu é um privilégio Você representa o X na disciplina Só que com o LC você fica mal com suas rimas Essa aqui é a fita, é muito trocadilho É claro que eu vou fazer na parada E eu prefiro ter espernico ou plankton Na rima eu capricho Mas não aplaude É só seu verso que é um lixo Essa pra quem pegar tem que estudar, meu mano Cê tá ligado que o flow já chego diferenciando Até porque é lamentável Meu verso é lixo e o seu que não é nem reciclável Olha só, eu pego e demonstro que aqui eu me encontro sem GPS Esse sou monstro É claro, rimar que faz parte Reciclo o meu verso e transformo ele em arte Cê tá ligado nesse momento Nem o Waze do meu celular Pra encontrar seu talento Isso eu dispenso Cê sabe que agora é claro meu silêncio Moleque, cê é chato Isso eu já te disse Você não é tolo Cê é a visão da tolice A visão da tolice Mano, cês não entenderam o que esse cara disse Cê tá ligado, eu faço a poesia Não sou fraco Eu lanço o verso foda Cê que fala porcaria Minha ideia não se compara Eu tô convencido Cê tá querendo acertar minha cara Na moral, menino Você não tem talento Fica assim com a mão Tá me pedindo em casamento? Cê é esperança, não é casamento Com o rap ele não tem aliança Cê tá ligado, cê não tá trabalho Cê tá confedindo com esse sufaco Fedido pra caralho Epa, epa, epa Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do mototreta Ooooo Barulho para as rimas do L.I.C. Ooooo Mototreta Ooooo L.I.C. Ooooo Beleza Mãos para o mototreta Mãos para o L.I.C. 2x1 Mototreta Mototreta, mano É isso Passação, mano Cê é louco Vamo que vamo